Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Axe Survive Evolver de Cábalos aqui do canal Bel Joga e estamos de volta com essa série incrível ao lado de Brisa Geekers! Salve galera, bem-vindos a mais um EP! Isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um EP e depois das confusões do último episódio resolvi que hoje vamos domar Argentavis, galera. Argentavis tem bastante aqui ao redor então a gente vai fazer uma trepa e vai correr pra lá. Isso aí meu orde? Pode ser, bora lá! Bora fazer a trepa galera, eu vou ver aqui, porque a gente precisa de Argentavis pra quase tudo, né galera? O flecha você tem? O flecha eu tenho, o flecha eu tenho pra derrubar ele. É bem easy aí derrubar Argentavisinha. Então vamos agora fazer a trepa, gente. Precisa de quatro portões e dois portas, né? Duas portas pra ele. Olha aqui. Vou usar o... leva o trike. O trikezinho? É, dá pra levar o trike. O trike carrega bastante peso. Não sei se eu tinha que seguir de piteiro lá. Essa é a minha pior dúvida. Ele tá pesado já? Já tá fora. O bicho tá pesado aqui galera, deixa eu dropar isso aqui. Galera, nível muito alto, né galera? Nós vamos levar ele aqui em cima, já vamos dar aqui no meio desse bicho. Sai daqui, sai daqui! Galera, e estoura o like! Obrigado demais pelo carinho de vocês! Estamos indo a mais o EP dessa série incrível, tá gente? Hoje postamos um vídeo ao meio-dia, então eu não consegui postar a série Hardcore. Amanhã provavelmente volta ao normal, tá galera? Então fiquei tranquilo, nenhuma série acabou. É, a galera fica desesperada. Infelizmente, galera, nós temos uma quantidade de vídeos que a gente pode postar no YouTube pra funcionar, galera. E muitas vezes a gente não pode postar todos os vídeos que a gente quer num dia só. Então vocês tem que, às vezes, não ter um dia, mas vai ter no outro os dois, tá? A gente fica tranquilinho. Isso aí. Tem muita pedra aqui? Só que não sei se essa pedra aqui é quebrável. Tô dando umas shops aqui pra me formar, tá? Ah, ele forma muito... Não, não, é só pra carregar o peso pra mim. Vou botar o peso, que nível ele era, não lembro. Ah, nível baixíssimo. Acho que vai 280 pedras em cada, galera. Mais um... É, 280 pedras, esse mesmo. Aí, galera, então vamos lá, a gente vai fazer aqui o portal gigante, gente. Eu nem aprendi ele ainda. Gigante? Não, o portal, normal. Ah, tá. O portal é pedra. E o portal é forçado. Eu vou fazer um dois também. Beleza, meu irmão. A gente faz dois, eu faço dois aí e... Dá pra fazer um aqui, já fiz um. Beleza, agora vai faltar o quê? Vai faltar pedra. Vamos aqui do lado, que essa pedra parece ser enorme, galera. Vamos quebrar ela toda. Vamos pegar todo o material dela. Que daí a gente termina rapidinho e já vai lá pegar a nossa Argentavis. Nossa, você quebrando a pedra dá pra ver daqui. Também o tamanho dessa pedra aqui, né, gente? Olha, dizendo que eu peguei mais pedra, não peguei aqui, ó. Roubado! Belezinha, galera. Agora sim, temos aqui, ó. Era pra fazer mais um, eu acho. Aham. E... Beleza, fiz os dois portais e a pedra, mas só foi o portão. Tá, só falta um pra mim aqui. É, beleza. E pra mim aqui já deu. Já fiz também os portões. Nossa senhora! Sou muito ninja, meu amor. Sou rápido. Eu sou ninja! Acelera, traiquezera. Tá aí, ó, galera. Tudo pra gente buscar a fiômea que não deu certo esse episódio, né? A gente tentou, né, galera? A gente tudo quer jeito, mas não deu certo, não. Não rolou. Beleza, eu vou guardar essas coisas aqui lá dentro. E daí eu vou tentar subir no piteiro, né, gente? Vamos ver se vai dar pra subir no piteiro, que é a grande dificuldade. Vou deixar tudo aqui, gente. Ó, arco aqui, essas coisas. Só vou levar a trepe e os nossos dardos pra botar mar. Vamos ver se eu consigo voar num desses piteirinhos aqui. Aí, ó. Tá voando. Tá voando. Voar! Consegui voar no outro. Deixa eu ver se os dois voam. Tá, peraí que eu vou guardar o restante. Ah, os dois. Tá dando os dois. Bem de boa. Top. Topzeira, galera. Tem carne. Deixa eu usar provavelmente Prime, porque eu acho que carne de ovelha eu não lembro. Tinha lá. Ovelha? Eu não lembro. Eu lembro de ter visto lá no meio do mapa, galera, mas bem longe. Tem um outro piteirinho ali também. Ah, a cela dele. A gente conseguiu fazer a cela da Argentavis já, galera? Pra gente trazer ela. Quitina. Ah, a quitina tem aqui no chão, então é bem de boa. Quitina, couro e madeira, né, gente? Madeira, couro... Ah! Ui. Você fez o coxo pra eles? Coxo ainda não. Com fome, parece. Ó, tadinho. Aqui, gente. Quitina. Aqui, gente. Eu acho que eu consigo fazer essa. Então tem que fazer um coxo. Eu não fiz. Eu tinha me avisado, eu não fiz muito. Eu não fiz e... Ah, couro, gente. Ficou um pouquinho de couro agora. Eita, né? Não, não fiz não. Beleza. Sela de Argentavis pronta, galera. Agora vamos guardar isso aqui de volta. Já dá pra gente agora domá-la. Vamos ver se eu consigo andar agora. 20 quilos, né? Vou tentar fazer aqui. 20 quilos. 20 quilos a cela de Argentavis. Aqui tem frutinha já aqui no chão. Ah, já fez o coxo. Fez? Bota aqui do ladinho. Vamos ver como é que tá a nossa galinheira, galera. Se tem ovo aqui, ó. E aí, galera. Como é que tá aí? Tudo bem? O galo. O que que tem o galo aqui? O galo velho tá calminho aqui. Comportamento. Ah, tá andando sim. Ele tá só cansado. Aqui, gente. Deixa os nossos bebês aí. Ah, tá aqui o coxinho. Cheio de coisa. Aí. Bora. Beleza. Vamos seguir reto aqui pra frente, meu amor. Porque eu tinha visto um monte de... de Argentavis aqui na frente. Sim, senhor. Vê se tu consegue andar aí. Sim. O meu ficou agora pesadinho. Não dá pra andar ainda. Depois a gente monta a trepe. Metade da trepe está com a medusa aqui. Nossa, olha a fome do meu piteiro, meu. Meu piteiro tava com muita fome. Tá com muita fome. Dividi a carninha aqui com o piteiro. Olha, galera. Comei, ó. Acho que ia transpassando fome, galera. A gente já tinha feito os coxas ainda. Aquelas caras estacionadas ali. Essa área aqui montanhosa, meu. Uh, parece a Aruteca, velho. Olha. Ah, mas esses bichos aí... Pra matar. Nem mais. Não tem como pegar as coisas com esses bichos. Ah, é? O peso não dá. Verdade. Deixa aí pra na volta pegar a carnitavis já. A gente pegou uns piteiros bem neníticos lá, porque a galera lembra? Bem izizinho, né, gente? E agora a gente tá com essas carniças ainda, gente. Então pegou uns melhores, não. Ó, essa parte aqui do mapa já você vê aí que dá uma carregada louca, gente. Achei tesouro, meu anjo. Tesouro? Na tua direita aí. Minha direita? Pra cima. Isso aí. Vai direita agora. Vira um pouquinho mais pra direita. Aí embaixo é um tal pronto aí. Tem tesouro aí. Pera aí que eu tô sem peso. Sem isso também. Aqui, ó. Olha que bonito, galera, essa textura aqui no chão, ó. Graminha com uns trevos. Onde é que eu tenho? Ah, o tesouro simples. É, vem com as coisas bizarras. Mas vamos olhar, né, galera? Sempre custa. É. Nada demais. Drop que você é só peso. Esses drops normais, a gente que vem com a selinha ali do Ecos, são os drops mais simples desse tipo de mapa. Ih, tô ficando com frio aqui. Caramba. Ah, eu também. Ó, trike. Ali, já vi o... Não, grifo, meu anjo. Grifo? Tem grifo aqui do lado. Uau. Grifo é mais fácil tomar que o Argentavis, só não dá pra pegar na pata. É, daí já não vai... Mas vamos já saber mole ali, galera. É grifozinho aqui do lado. Deixa o nível dele só... Ih, não tem ele, Spyglass. O que a gente já tinha feito? A gente pegou o Cristal, meu irmão. É, Bersh. Como é que vai pegar o Argentavis nível bom agora? Vai, tem que descobrir na... Chegando perto dela. Achei uma vermelha já. Fechou? Uhum. Pra que lado você foi? Deixa eu ver onde você tá, abre o mapa aí. Estou aqui. Olha aqui onde eu tô, ó. Na linha dos 70. É aí, reto aí. Reto aí, aham. Tenta, tenta, tenta. Mais uma... Vire um pouquinho pra direita. Isso, aí. Tem que dar uma olhadinha no nível dela agora. Tem duas aqui. Aqui é a região, pelo jeito, galera. Direita, isso. Sobe aí. Aí, ela ganhou. Onde? Deino Nichols. Ah, ixi. Deino Nichols não é legal, não. Então, vou ter que lá ver o nível das Lazarenta agora. Agora vê aquele... Mataram. Vou tentar ver. Bonita essa vermelha. Recuperar a minha estamina? Ah, 50 vermelha. E é um casal. A outra eu não consigo ver. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que é vermelha 50. Consigo ver também, gente? Se eu não enxergue mesmo. Dez. Dez a... Dez a larron. E 50 vermelha. Vamos deixar essas carnitas pra lá. Espero que isso aqui não esteja equalizado com os níveis de Lost Island, né? Que lá foi tenso o bagulho. Quero pegar acima de 100, pelo menos. Acima de 100 tá boa. Aqui mais... Nossa, olha quanto metal aqui, meu. Nossa. E mais uma estátua aqui de cavalos. Ecos. Cavalos. Olha aí, gente. Olha que da hora. Parar aqui na pontinha? Para aí, Abel. Mais uma estátua aqui, mais um monumento. O mapa é cheio disso. Beleza. Vamos ver se achamos outras agora. Uma azul aqui na frente, ó. Você tá onde? Direita. Direita um pouco mais. Acho que eu tô vendo ela aí. Essa aí, né? Não. Nossa, tem três aqui, Abel. Vou tentar ver a outra dela. Que coisa linda. Vamos lá. Azul ia ser bonito, hein? E meu... Cinco, cinco. Cinco, cinco. Tristeza. Aqui tem uma também. Deixa eu ver o nível dessa aqui. Tem outra aqui. Talvez seja até essa aqui. Não. Tem a branca. Aqui tem duas. Laranja, nível... Só nível... Top. Deixa eu ver o nível do laranja. Deixa eu ver o nível dessa aqui, ó. A laranja parece ser nível alto. Só não consigo ver o topo limpo. Sete, cinco. Nossa, aqui também. Tem que cuidar com esse pinteiro aí. Achei uma sete, cinco. E essa branca aqui, talvez seja nível mais alto. Vamos ver. Dez. Nossa senhora. Até o... Ó, a ovelha! Nossa, aí, ó. Achei a ovelha já pra tomar elas, galera. Boa, boa. Ih, tem tigre aqui também. Ó, meu Deus do céu. 45. 45. É, o nível mais alto é essa aí tua. Ah, 75 até agora, gente. Pelo menos o senhor é que tem ovelha. Vem bastante aqui, gente. Vamos tacar, tá? Nossa, tem mais duas aqui embaixo, a Bela. Nossa senhora. A mulher também conseguiu achar cristal também nessas montanhas, né? Vai saber. Eu marquei o local de dois locais com cristal. Ó, o Rex azul aqui. A gente tá do lado onde tem cristal. Eu vou pegar ali. É, eu acho que aqui nessa área a gente tem, porque é uma montanha. Nossa, olha aqui o tanto. Tem cinco aqui. A gente avusa. Beleza, recuperamos estamina, bora, bora. Procurar um nívelzinho alto agora. A gente precisa desse bicho. Um pate. Tem muito metal nessa área. Olha, peraí, meu anjo. O que eu achei aqui? Eu soube entrado com uma caverna. Meu Deus, olha essa. Na frente do cristal. Ô, meu anjo, achei cristal aqui. Boa. Eu tô chegando no outro cristal aqui também. Nossa, cheguei num túnel aqui. Quantos cristal precisa pra fazer a luneta? Luneta, galera. Vamos fazer a lunetinha então aqui. Eu acho que vai faltar couro. Vai, dois cristals só, gente. Eu vou dropar por causa do peso aqui. Vou ficar só com cinco cristal. O que mais a gente precisa pra luneta? Pra não sofrer tanto. Couro, dez couro, fibra e madeira. Dez fibra, gente. Vamos lá. Já peguei a fibra e cinco madeira. Pode ser isso aqui mesmo, que vem um pouquinho. Dez madeira, show. Mas eu fiquei curioso com isso aqui. E fiquei super pesado já. Óbvio, né, gente? Deixa eu dropar essas coisas aqui que a gente não tá usando. Meu, eu não consigo andar aqui. Olha que massa esse túnel. É o que a gente tava, velho. Será que é o que a gente passou? Claro. Eu não lembro se... Só se é pelo outro lado. Pode ser que aqui é do outro lado. Então, acho que não, ó. Tem um Pegasus. Tem um Obsidiana. E tem um Pegasus aqui, ó. Não, é um Pegasus ou um Ecclus? Um Grifo. Um Grifo. Nossa, falando que sabe. Que bonito, gente. Olha isso. Preciso de dez couro, meu anjo. Deixa eu ver se eu mato alguma coisa aqui. Se eu bato o Dodôzinho aqui na beira da praia, ele tem mais piteiro. Aí, ó. Que bicho que é ali? Ah, é um Rex. Rex, piteiro. Ali, ali tem um bichinho pra matar. E lá onde é que eu saí aqui? Deixa eu ver no mapa onde é que eu tô, gente. Ah, tô perto de 50. Uma volta legal. É aquela exploração. Esse mapa leva a gente a cada vez pro lugar diferente. Tudo aí, busca das jantáveis. Tem que procurar um A-Chandilo aqui, ó. A mim faltam só os dez couro. Eu vou ter a lunetinha. Aí, acabou a alegria. Acabou a tristeza, na verdade. Aí, vamos domar essas jantáveis. Acabou. Já não vem um piteirinho. Quer dizer... Ah, vou matar a tartaruga aqui. Ah, piteiro. Achei dois dílola, meu Deus. Só dei sorte aqui. Você é ninja, meu amor. Deixa eu matar as piteiras que eu tenho certeza que vai morrer com a fechada. Vem, piteiro. Vem. Seja nível bático, pelo amor de Deus. Isso, 35, acho que morre. Vamos lá, gente. Esperar ele parar. Meu. Ah! Meu, para de mexer. Meu, assim não dá. Assim não dá, gente. Fiz duas lunetas. Ah, você acha engraçado, meu amor? Morre aí, tartaruga. Hora de você morrer agora. O nível dessa... Ah, meu. Pelo argor. Até eu ludei a testar. Tá, então eu vou aí. Vou ver uma nível... Nível alto, não sei, mas uma bonita aqui. Ah, o chato lá. Até a textura dele aqui, ó. Bugou a gente. Boa. 15. Ah, é tão lindo aqui. 15 não carrega nem nós. Meu bicho tem vida infinita lá. Aqui, gente. Boa. Não morreu com uma, só para me zoar. Quase acertei. Tem um rex lá, gente. Morre, bichinho. Coloca piteiro para atacar também. Eu tenho medo de piteiro morrer. Eu tenho medo de piteiro morrer, né, galera? Ela está sanguindo, acho. Ela está morrendo. Ah, é. Acerta a cabeça, Bel. Ei, boa. Agora vai morrer, gente. Tenho fé. Boa, meu anjo. Cinco. Cinco nível? Nossa Senhora. Caramba, gente. Beleza. Fiz o couro. Agora vamos fazer a lunetinha, né, gente? Aleluia. Agora a gente pode ver os bichos. Beleza, galera. Agora a gente vai procurar uma Argentavis para achar antes de dar continuidade. 80, ó. 80. Está melhorando. Para a gente ver se a gente acha essa Argentavis nível alto e domamos ela, tá, galera? Para não ficar muito extenso também, que a gente tem que catar aqui. E já voltamos. Seguinte, galera. Encontramos uma nível 120, colorida, que até agora foi a melhor. Então a gente vai pegar aquela ali, ó, gente. Casasas verdes, ó. Linda, gente. Lindona. Bonitona. Vamos fazer a trap aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais seguro. Aham. Preciso dos teus pedaços daí, meu anjo. Sim, sim. Olha os cavalinhos, galera. Olha os cavalinhos aí, galera. Em breve vamos plantar, tá? Vai forte. Que bonito, gente. Olha que bonito. Me dá a tua trap, meu anjo. Sim, aham. Ó, vou jogar aí. Uhum. Vamos pegar ela ali, gente, então. E vamos domar, que ela vai nos ajudar para a gente continuar a nossa fazenda aí e realmente pegar, pegar, poder pegar os cavalos, os bichos, tudo. E lindona, meu. Olha que linda. Linda ainda. Não é um nível especial, mas vai valer já. Aqui, a gente vai estar de boa. Eu acho que o piteiro vai passar aqui no meio também. Deixa eu ver. Esse piteiro sai aqui no fundo, galera. Deve ser essa aí. Não, um pouquinho mais. A gente sai. Mas você está aqui junto, né? Tu fecha daí? Eu fecho, eu vou. Vamos lá, galera. Vamos lá. É, só dar um tiro na ela daqui mesmo. Eu não vou nem usar o piteiro, ó. Curi o poteiro. Ele está andando para cima. Ele está andando, tá? E onde eu estou aqui, ó? Ah, hiena. É, mas está sozinha. Hiena está sozinha? Tá, beleza. Deixa eu que passo essas aqui, gente. Agora vai. Bora domar esse bichão. A hiena não está aí, bufando ela. Ó. Ah, latiu e sumiu. É, bicho chato do cão. Cadê, cadê ela? Está aqui em cima aqui, ó. Eu estou vendo a... Ixi, olha lá, galera. Eu só acerto aqui, ó. Não. Certo que ela foi para o outro lado, ó. E daqui que eu acho que eu morri banheiro. Ela foi lá embaixo. Meu Deus, galera. Faz o piteiro e atrai ela depois do tiro. Tem que ser com o piteiro, gente. Ela estava aqui do ladinho, né, galera? Um lugar lindo, né? Um lugar lindo. Meu, esse mapa é incrível, gente. Esse mapa realmente é bonito demais. Vamos lá. Vem aqui. Vamos agrar nossas argentavas lá para dentro. Nossa, sede de novo. Acabei de tomar água. Acabei ela agora. Ué? Aqui. Oi, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá vindo, tá vindo. Vem, agentaves. Que linda. Tá vindo, tá vindo. Agora vamos tentar agrar ela com a flecha. Larguei o piteiro. Nem precisa aí, ó. Tá vindo? Precisa sim. Mas é bem lazarento ali. Ó. Tá vindo? Tá. Só vai. Só vem. Pronto. Boa. Tá aí, galera. 120. Queria nível mais alto, mas vamos lá. Essa aqui tá muito bonita. Já vai nos ajudar bastante. Que top. 5-2. 5-2. Top demais, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Nossa, verde, vermelhão, né? Ah, piora, a música é diferente. A música tá meio baixa dele, comparado aos outros mapas. Parece um papagaio, né, gente? Não é um papagaio. Deixa eu ir lá buscar aquela carninha de ovelha. Olha o sol na minha cara aqui, tá bem louco. Boa. Nossa, ela tá errando todas as minhas. Vai, caí, bichão. Cai, Argentavis. Vai, Argentavis. A coisa mais linda, essa Argentavis, gente. Caramba. Agora sim, tá correndo sim. Vai, caí. Tá sangrando, gente. Eu tô bem pro agar aqui. Caiu. Aê. Easy. Nice. Galera, agora eu vou lhe pegar aquela ovelha. Eu tinha visto, tava bem aqui atrás, mano. Tá, eu tô pegando as flechas. Beleza. Será que vai dar uma rapidinha, eu acho, galera? 5x, eu vou só tomar uma água antes. Senão eu vou morrer de sede aqui em cima do meu bicho. Nossa, tá tenso. Tá com muita sede nessa área. E o pior é que aperto... Ah, aqui, ó, meu. Acho que eu gostei. Ela é fêmea ou é macho? Ai, não olhei. Deixa eu ver aqui. É uma... Uma fêmea. Fêmea. Olha aqui, meu anjo, que bonitinho. Tem um macho de 7x5 aqui. Que lindo. Que é? Pode utilizar a grava pra dentro. A gente agra pra dentro e já damos dois. Só tem um casal. É, eu tô olhando aqui que na neve, aqui no comecinho da neve tem várias também. É. É porque o tempo que a gente vai esperar pra tomar uma, tá pra tomar duas, né? 3x5. É mais pro nível mais baixo. É só botar ali dentro. É, flecha tem ainda. Tem 46. Eu também tenho, aham. Deixa, vai rapidinho. Só dando um nível. Uhum. Vou ver se eu acho a ovelhinha, gente. Eu acho que era reto pra cá. Olha que lindo, gente, essa parte do mapa. Todas as partes, né? Cavalinho. Agora, ó. Canguru, meu anjo. Canguru. Cavalo, vários cavalos. A gente vai dar uma cavalo, tá? A gente fica tranquilos. A gente sabe que é o foco do mapa. Olha, Bel, olha aqui. Essa pedra aqui cheia de cristal. Nossa senhora. Que bonito. Acha algo feio no mapa e me mostra. Ó, tatu aqui também, meu anjo. Inverse tatu. Dez. The Island é você. Vinte e cinco. Vamos lá. Quinze. O que é isso aqui? Tatu verde. Noventa, ó. Tá melhorando já. Acho que era bem ali em cima. Ali tem uma águia também. Acho que era bem aqui em cima, gente, que tava... Ó, meu anjo, achei tesoura. Uh, boa. Aí, galera, mais um tesouro. Vamos ver o que tem. Por que? Ah, água. Olha aí, ó. Só um golinho. Toma antes que acabe. Oi? Ah, você já encheu. Não, já enchi já. Pior, tem um golinho de água. Esse calor nem o tesouro aguenta. Olha aqui, aqui tem água também. Tomara que seja macho, Abel. Azul, azul, azul. Baixo, show. Ah. Fêmea. É fêmea vinte e cinco. Nossa. Ruim nível baixo. A neve tá bem frio, mas tipo... Não tá tomando dano. Não está tomando dano. E também é um bioma levinho, não tá? Ó, eu tô tentando achar onde é que eu passei agora, mas eu não lembro. Olha que eu tô no mapa, não sei se vocês têm uma ideia. É, a gente tá bem... Ali é o castelo do grifo, eu acho. Ai, sai daqui, ó. O que tem lá? Não, aqui eu não tinha vindo ainda. Mais uma paisagem, meu anjo. Paisagem? Ah, que legal. Olha, ele tá cuspindo fogo, gente. Olha que da hora. Que lindo. É, aqui deve ser a montanha dos grifos, gente. Por isso que a gente viu aquele grifo lá embaixo antes. E tem um castelo aqui embaixo, meu anjo, ó. Uau. Caramba. É um passeio nesse mapa, né, gente? Olha aqui. Hum? Ovelha nível 10. Ah, mata aí já, meu anjo. Embaixo da Argentavis. Tá tipo... Tá zoando. Na parte de baixo, aham. Ó, aqui tem mais um... Ah, aqui tem aquela torrezinha que eu falei que eu entrei antes. Que foi onde eu fiz. Matei, meu anjo. Tá, beleza. A Medusa já pegou, então, ovelhinha lá verde. Vamos levar a carne de ovelha. Ah, achei que era aqui, mas não era. Mas eu acho que era por aqui também. Nossa, é muita vegetação, galera. É, se explica porque esse mapa, às vezes, ele fica mais tenso. É, não achei. Não sei se eu fui no lugar errado ou talvez morreu. Porque tinha uma bicharada aqui. Bem selvagem. Você quer que eu coloque a carne nela ou não? Pode ir colocando, pode ir colocando. Não tem segredo, a galera já acompanha a gente. Não tem segredo. A Medusa já tá colocando a carne de ovelha lá na nossa Argentavis. Eu vou tentar chegar ali. Vou usar aí. Nossa, ela ficou com 178 de vida, Bel. Quanto? Acho que eu vou matar a minha piqueira. 178. Meu Deus. Pula, 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 pula. Pera, pera, peraí. Aí. O meu fez a mesma coisa agora, Pouco. Chama ele já. Porque ele não dá pra montar nele. A não sei porquê. Ah, pior. Ele muga, gente. Olha que loucura. Aí ele desbuga. Olha que top. Montar. Consegui montar agora. Aí, ó. 53%. Nossa, tá quase amando, gente. Pelar Gorns. Nossa, quanto... Pra cada lugar que eu olho esse mapa, eu penso numa base diferente, gente. Que lugar bonito pra gente estar jogando, gente. Realmente incrível esse mapa. Surpreso com a quantidade de locais incríveis que tem nele. Bom, mas vamos esperar agora... Eita, o que que eu li, peraí? A loção. Tô vendo se eu acho mais algum aqui perto. O tatuzinho lá. Coitadinho. Vai ser moído pela loção. Eu achei que a ovelha verde era um tatu também. Foi seca, velho. Alossauro 15, 5 e 45. Pra ver que o nível deles não tá muito bom, gente. Tá parecendo Lost Eisen. Até vou conversar com o desenvolvedor do mapa. Pra ver se de repente eles corrigem isso. Vai saber, né, gente? Vai saber. Vai que está no plano. Vamos subindo. Beleza. Vamos esperar. Tá quase doendo o arjentado. A gente volta com o vídeo, galera. Pra estar usando ela agora. E vai ser uma ajuda incrível aí na nossa série. Bora lá. Bora. Estamos de volta, galera. De acordo com os nossos estudos, mais uma vez, a nossa Argentavis aí vai estar domando. Vou recolhendo a trepe já. E vou mostrar pra vocês depois aqui ao redor também, galera. A gente achou um monte de, tipo, poças de água e locais pra ser tomando água. Bem legais mesmo. Eu mostrei até um, acho que no vídeo ali. Mas, realmente, tudo que é lugar tem água aí. Recolher aqui. Dá aí, se você tiver pesado. Não, vou colocar dentro dela já. Ah, é verdade. Já vai levar a própria trepe dela, gente. Tá aí usando as carnes, ó, gente. Que lindo. Ela foi de 50 pra 80, então ela é cerca de 30% por vez, cada carne. É aqui embaixo, meu irmão? É, aí, ó. Aí, ó. Que legal, ó, gente, ó. Tem rodinha aí, ó. Chegou. Olha que bonito, que cristalina. E quanto metal tem aqui, meu irmão? Olha lá, um tech. Ah, eu já vou encher meu negócio aí de ar. Ah, é, o que eu achei também, eu vou encher. Nível 12. É, dá pra ver que os techs, eles estão spawnando realmente com os níveis bem baixos. E multiplicados pelos 6. Eles sempre tem um nível um pouco mais difícil. Ah, acho que não tem água aqui, não, meu irmão. Ué, Abel, acabei de tomar. É? Sim. É porque eu tava nadando. É, exatamente. Não pode estar afundado. Abelão, vai Abelão. Tomou! Aê! Agora sim, temos uma Argentavis, gente. Temos um papagaio, na verdade. Um papagaio bonitão. Tu botou o nome de papagaio nele já, né? Já vi isso, Medusa Geek. Olha aí, galera. Agora sim, a gente vai poder farmar, vai poder lá... Nossa, que coisa linda, meu irmão. Muito linda. Olha isso, gente. Vai dar pra realmente estar buscando os nossos bichos agora. Ou até depois de fazer pra aeroporto, né? Inicialmente a gente vai puxar mesmo lá a fiome. A gente já dá uma passeada lá no pântano. Pega cristal, pega mais metal. E também já vamos atrás dos outros bichos de farm pra nossa fazenda aí bombar. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Valeu! Falou! Falou! Falou!